Oi galera, deixa seu like, se inscreve aí Se inscreve no canal, não é skate, vai se inscrevendo aí É uma liga que a gente tá fazendo mesmo É, Jumé, tu vai, tá fazendo o que aí? Hoje não é dia de trabalhar não, viu? E é dia de finado Que demais de finado é quem tá, moça? Não tão morta ainda? Você tá ouvindo uma alma Porra de nada, rapaz Eu tô ali procurando, eu vou procurar uma zuveia ali Pra botar pra beber aqui Porque ela tá secando Aqui, minha gente Bebe, bebe, vai Deixa eu beber água, você falou que ia botar pra zuveia Minha, é, vou chamar zuveia pra beber ali Um pouquinho Deixa agora Olha a água, meu gente, que ela é pra zuveia Mas aí beber a zuveia, não é gente não Tu é sério, é estalhado É não Não tô dizendo a tu, é sério Tá bom Olha a cor da água É, cara Essa água aqui não tá bem limpinha Vem, vem, vem aqui pra tu ver Olha a água pota de grudinha A água aqui Olha Chega de bosta, né? Não, aqui não é que a água limpinha aí Eu tô dizendo a tua Pô, na sério Você é córdia Oxi Olha, perderam uma siloura aqui Perderam uma cor Eita porra Rapaz, eu ia atrás de zuveia, não sei se eu vou mais Oxi Como é que tu me acha aqui, hein? Que é o meu, eu perguntei pra minha mãe Eu perguntei pra minha mãe Foi? Vim de pé, correndo Foi? Foi E o Roberto tá seladinho Por que ele tava ralado aqui, em tua corriguinha? Levei uma queda quando eu tava vendo Foi uma queda? Foi Bem empregado Não sei o diabo que tu quer andar atrás dos outros Ah, 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 ah Olha a boca ou a chumanta, velha? Porra nenhuma, rapaz Chega, eu mando que ela me abra a boca rápido pra eu andar todos os veios logo Chama Que eu só ia enchendo merda Caraca, pois tu veio de pé, tu vai voltar de pé de novo Vou voltar de pé? Pra tu aprender a andar atrás dos outros, viu? Olha, meu, roubando aí as corra do bar lá, olha Com as corra aí Porra nenhuma, rapaz Pô, tu posso correr na sua Ah, pô, tu posso correr na sua Ah, pô, tu posso correr na sua Só pra dentro Pensa mulher, vem atrás Tu, tu, para de pé de cura Porque o seu é deus não, viu? Carro safário Jumenta velha Que, menino? Cu de pinto Porra nenhuma, rapaz Pai, você é um cu de pinto Conformado Vem cá Vem cá Vou mostrar pra vocês Um burro comendo café Vem cá, rapaz O senhor O que? Cadê, bai? Como é que arranca aqui? Qualquer ideia? Bota, bota isso aí Aí tu vai... Mas comer é? Não, não vai comer não É pra botar assim Aí, ó Aí vai falar É pra pensar Em três coisas Aí depois vai falar bem assim Depois vai falar bem assim O que que eu vou ser? Pensa em três coisas que tu quer ser E depois tu fala O que que eu vou ser? Eu pensei Fala, agora o que que eu vou ser? O que que eu vou ser? Um jumento comendo capim Vai pra caramba Caraca É Fala, calaca Ó Tu é uma mandioca mesmo É que meu diabo salo de carro Tu vem atrás do carro Neto, tu o 1990 vim correndo mesmo? Sai de carro agora... Não, não sei sério Ó pai, ó Você é um jumento, você tem que ser conformado. Olha, tá rinchando lá. Olha lá, tá rinchando aí, ó. Eita. Tá botando agora, tu bebeu. Olha, tá rinando aí, o ventinho aí, ó. Ó, minha gente, ó, o céu. Aqui, ó, nos canais Chico Imperador, minha gente. Chega aí o homem. Esse jumento velho, rinchando. Carrola. Cu de pé, cu de pé. Vai, caralho. Cu de pé. Que hora, rapaz? Vai, então, cu de pé mesmo. Eu sei, né? Olha, o passarinho rico lá, ó. Cadê? Olha lá, vem pra o lado. Mentira dele, esse jumento velho. Olha lá, o passarinho lá. O passarinho, rinchando. Caralho, na história, pai. Minha gente, vou falar uma coisa pra vocês. O meu pai, ele é fedorento. Fedorento é que você tem o carinho, você vai pegar. É bem tufa, é na carinho. Não posso dizer quanto disso. Vai, bora, carrega. Vai, bora, carrega. Vai, bora, caralho. Ai, caralho. Minha gente, ó. Ó, o dono da roça. Ele tá bota. Você bota as uvê pra beber água, sabe? Ei, bichão, vai tudo também. Vê se ele pensar. Agora é podre. Podre, é cheio de grudo. Você não sabe nem limpar a merda dessa. A uvê tá lá pra lá, ó. A uvê tá lá pra lá. Olha, bichão. E ele não vai buscar esse... Cu de pé, vai aí. Ó, minha gente. A uvê tá lá pra lá. Ele não quer ir buscar esse cu de pé. É porque ele é um cu de pé mesmo. A uvê tá lá no carro. Sabe que as uvê tá lá no vento, elas correm. Nós temos uma taia. Um vestido parecendo, não sei nem o quê. É bem, tu vai ser um espanto, tá aí. Bora, bora, caralho. Bora. Ah, jumento. Hum, caralho, caralho. É bem tu feito na caralho, isso. Por que que daí, não? Hum, vai se lançar pra lá, amigo. Aí comer bosta. Cu de pé. Bora, caralho. Aqui tem água. Tem comida pra tu beber a água. Ó, minha gente, eu vou ir embora. Aí deixa eu. Pode chamar a polícia pra ele. Pera aí. Tu não vai falar do meu celular, não. Viu que eu acabe a safada. Tchau, gente.